Gente, aqui nós vamos fazer os brinquedos para os bebês. Então, aqui tem 200 ml de água sanitária e 2, 3 litros de água. Vamos deixar meia hora para higienizar essas pinhas e depois nós vamos fazer isso também com o pin. Depois de ficar meia hora, nós vamos colocar no sol para secar para montar nossos brinquedos. Bom, galera, passados os 30 minutos, nós vamos enxaguar bem e colocar no sol para secar essas pinhas. Galera, agora eu coloquei a casca de pinhos, solução de água sanitária e água, mais 30 minutos para higienizar. Depois, sol para secar bem e a gente começar a aprontar nossos brinquedos. Feito todo o processo, as pinhas já estão no sol, agora a gente vai deixar secar bem. Vocês vão estar bem sequinhos. Nossas cascas de pinhos também já estão higienizadas e agora estão aqui ao sol para secar. Vamos deixar secar bastante. Galera, agora vamos para o próximo passo. Depois de higienizar bem os nossos materiais, agora nós vamos furar para colocar o filtro sisal e começar a fazer os nossos brinquedos. Vamos lá? Primeiro vamos pegar a casca de pinhos, vamos pôr no apoio e fazer um buraquinho. Vamos fazer em todos. Vamos começar. É bem fácil de fazer. Só tomem cuidado. Crianças peçam para os seus pais fazerem. Vamos fazer uma mágica de edição agora. Galera, agora a mágica da edição. Vamos começar a nossa montagem. Sisal, fio, esse é fino. Para o nosso brinquedo tem vários tipos, mas eu quis usar o fininho porque não vai ser um brinquedo enorme. Então, vamos começar a nossa montagem. Pega uma pinha. O sisal a gente já cortou. Corta razoavelmente porque a gente vai precisar fazer algumas marrações. Então, bora lá. Pinha. Vamos passar ele por dentro. Não vamos usar nada de metal para machucar nossas aves. Ele vai se prendendo, a gente consegue, ó, encaixando. Faz todo um encaixe. E vamos dar um nozinho. Uma hora depois. Um nozinho. Depois a gente tira isso daqui, ó. E agora vamos começar a inserir o pinus. E não se preocupem porque vai ser tudo destruído. A gente tá fazendo a destruição. Não vamos pôr muitos porque senão vai ficar muito pesado também. Mas já tá criando uma fora. Vou pôr só mais dois. E ó como tá ficando. Vai ficar bacana, hein? Virou um pêndulo. Esses dois eu não vou usar. Vamos cortar aqui. Gente, outra ideia também é que eu não tenho aqui agora, mas é pegar, cortar como se fossem umas bolachas de algumas árvores, principalmente frutíferas de goiabeira, jabuticabeira. E colocar aqui ao meio pra ela também roer. Não vai ter problema nenhum. Porque no momento eu não tenho. Então, vamos trabalhar com a pinha e com pinus. Aqui agora, vai depender da altura que eu quero o meu brinquedo na gaiola. Então, aí vocês precisam ver se é um viveiro ou tamanho. Porque elas vão brincar e destruir. É legal colocar próximo aos poleiros. Pra facilitar pra elas. Então, nós já temos o nosso enriquecimento ambiental pra nossas aves. Eu não vou usar fecha de metal. Tem algumas pessoas que utilizam. Eu não gosto porque pode machucar. Então, aqui mesmo. E a gente não pode deixar muito tempo. Porque elas vão se habituar e, às vezes, vão desistir do brinquedo. Então, a gente tem que ter uns dois, três brinquedos pra facilitar e pra elas interagirem. A princípio, esses daqui, nós vamos colocar fora da gaiola. Porque é uma coisa diferente. Elas não estão acostumadas. Então, pode assustar. E calopsita é complicado. Elas assustam com qualquer coisa. Então, a gente coloca fora. Quando elas chegarem próximo ao brinquedo. E a gente perceber que gerou uma confiança por parte delas. A gente introduz o brinquedo na gaiola. Galera, esquece. Vamos lá, vamos colocar o brinquedo. 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 É aquela galera dele. Tem nossos bebê de comas. Como eu falei no início, a gente não usa nada de metade. Vamos dar um novinho. E deixar aqui, para elas se aproximarem, ele vai ficar aqui, e assim elas não vão acertar. Se a gente colocar direto no frigueiro, elas vão se bater. Então, vamos visitar. Voltamos, galera. Passado ao meu canto, já está mais calmo, já se habituaram ao brinquedo, agora a gente vai inserir o brinquedo dentro do frigueiro. Galera, agora vamos inserir o brinquedo, porque elas já se habituaram nele. Então, agora não vai ter perigo de se bater, de se machucar. Uma dica também, que é muito bacana, que vocês vão encontrar galhos de árvores, principalmente princípios. Como goiadeira, jabucadeira, para elas ficarem, servir como colheiros, elas adoram. Porque elas desgiritam, servem muito para as articulações delas também, para fazer exercícios. Envolve muito a musculatura da árvore. Então, vamos inserir. Vamos inserir. Ó, galão de praga. Vamos expirando. Vamos prochear agora e vamos ver a moção dessa. Galera, bom, hoje essa foi a nossa dica top 10, esse enriquecimento ambiental é importante para as aves, inclusive para ela não ficar expressada. Então ofereça um brinquedo, uma fruta, algo em que ela interaja bastante. Porque se está cedo, eles precisam disso, porque senão ficam extremamente expressados, podem arrancar penas. E nesse quesito, o brinquedo, a interação, eu acho que é a melhor atividade hoje para a gente que gosta dos nossos bebês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da dica e em breve teremos mais. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.